Quem sabe tudo de Campeonato Piauiense é ela, a repórter Pamela Maranhão, que vai contar pra gente como vai ser a rodada decisiva do final de semana. Bom dia, Pamela! Fala, Aline! Bom dia a você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Isso mesmo, teremos um final de semana recheado de jogos pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Piauiense. Começando pelas partidas que acontecem no sábado aqui no Estádio Albertão, a equipe do River recebe o 4 de julho e o Picos recebe lá na cidade de Oeiras a equipe do Altos. Esses jogos acontecem no sábado às 4 da tarde e são válidos pelo Grupo A dentro desse campeonato piauiense. Dando sequência ao final de semana de muitas partidas, no domingo teremos os jogos pelo Grupo B da competição, em que a equipe do Coriçabá na cidade de Floriano recebe o Parnaíba e o Oeirense lá na primeira capital, na cidade de Oeiras, vai receber a equipe do Fluminense. Vale lembrar que essa primeira fase da competição, passadas essas seis rodadas, define somente o posicionamento dos oito clubes que seguem para a segunda fase. Ninguém sai da competição até aqui, a segunda fase que segue no formato de somatória de pontos e aí vai só definir esses confrontos, os quatro confrontos para a segunda fase. Dando um exemplo, o River, que é atual líder do Grupo A, caso concretize essa liderança no jogo que acontece no final de semana, vai enfrentar a equipe do Coriçabá, que é lanterna do Grupo B da competição. E assim sucessivamente até fechar esses quatro jogos pela segunda fase desse campeonato piauiense. Então é isso, na segunda-feira temos definições dessa segunda fase da competição. Até lá!